Bom, minha gente, aqui estamos nesse dia 18 de julho, Erixim, no Rio Grande do Sul. E aqui na casa do Varguinhas, o maior anfitrião do Erixim, quando o assunto é arte e o pessoal da música é quando o Erixim, você dá uma passadinha no Brasil, né? E o Estos Monarch também, né? Mas o que mais você recebe é o Varguinhas aqui. Tem um baita mamãe em sua casa, entendeu? E hoje aqui nós estamos aqui com o João Pedro, é o Bebeza, o Bebeza, uma grande figura, uma pessoa assim, um talento assim, fora do comum, é acima do normal. E a gente está feliz com ele, veio lá de Francisco Beltrão, passar umas horas aqui com nós, tomara que ele leve uma boa impressão para lá, e a gente manda um abraço para todos. os amigos e companheiros, e vamos com uma música, né? Uma música minha aí, que os meninos gravaram, e ele canta, até me surpreendi que ele canta essa marca aí, então vou ver se acerta uma segunda para ele. Puxa aí. Então vamos lá então, João. Quem me dera que você prendia? Apenas você minha, quem me dera que você prendia? Apenas você minha, querer mais ninguém. Quem me dera ser teu namorado, você do meu lado, te amando, meu velho. Tinho, a quinha, tu é tão bonita, rapaz, com o que sabe desse meu picão? Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. E quem sabe depois do amargo, a nossa, meu beijo, beijo teu. E me diga, tô perto da orelha, que o amor que tem será somente meu. Tinho, a quinha, tu és tão bonita, mas cobiçada desse meu picão. Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. Eu pedi, eu te quero tanto, e se você quiser, eu quero também. Viver juntos no mesmo espaço, trocando abraço e se querendo bem. Tinho, a quinha, tu é tão bonita, mas cobiçada desse meu picão. Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. Vai lá em casa pra tomar o mate e adoçar o amargo do meu coração. É com esse chato e bonito que eu faço a minha sincera homenagem A essa lenda viva do Rio Grande do Sul, João Argenir dos Santos Baita compositor e é uma honra estar tocando essa música ao lado desse grande ícone Na casa do meu irmão Marguinha Eu me agradeço a presença dos amigos, aqui é o branco de centro menor Obrigado Marguinha, sou mestre do Accordione, vamos enserrando João Argenir É bem, esse é o meu vídeo nosso, não é?